No capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo apresenta quatro argumentos claros sobre o poder da graça. Número 1, quem morreu para o pecado não pode viver para o pecado. Versículos 1 a 11. Havendo sido salvos por Cristo, o pecado se torna um visitante estranho, que não é mais bem-vindo. Número 2, o pecado não mais reina na vida de quem serve com fidelidade e vive pela graça. Versos 12 a 17. Claro, seguimos sendo pecadores e seguimos infelizmente cometendo pecados, mas nosso estilo de vida é de quem foi salvo pela graça. Desta forma, não mais somos escravos do pecado. Número 3, a pessoa justificada está a serviço da justiça. Versos 18 a 21. Não é possível ser salvo e seguir com aquela velha vida. Não! A justificação em Cristo nos faz viver uma nova vida. Quarto, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado é um chefe déspota. Se o servimos, no fim de tudo, ele nos dará um salário alto e enorme, a morte. Por outro lado, o dom que Deus nos dá de graça é algo que somente Ele pode dar. E como Deus é um Pai amoroso e bondoso, seu presente é o melhor possível. Vida eterna. Em Cristo, somos livres do conceito e prática de que a lei deve ser obedecida para se salvar. Além disso, em Cristo, a graça é constantemente oferecida para todos os que querem recebê-la para serem transformados. E você? Quer ser transformado? Então você pode ser transformado agora. Peça isso a Deus. Bençãos do Pai para você.